Fala aí meus queridos, esse vídeo que é um pouco diferente, tem uma pegada mais séria, dessa vez é séria tá, só vou cortar os loads, é pra quem gosta de ver eu jogando sério aqui Sério com zoeira, mas não com muita edição, beleza? Então é um vídeo bem rapidinho, se vocês gostarem de se bater aquela merda que eu pedi Eu vou falar durante o vídeo também né, mas se bater os dois mil likes que eu pedi no vídeo Amanhã eu já solto com a mesma pegada, o mesmo vídeo e tá mais engraçado porque aconteceu várias cagadas na partida Então aqui vai ser uma maneira de eu tentar trazer um vídeo por dia Não se preocupe que os vídeos zoeira, vai continuar normal, mas eu vou tentar trazer um vídeo por dia assim Talvez Battleground, igual aquele que eu soltei lá que foi só os cortes que eu coloquei as letras do sorteio O sorteio, pra avisar já o sorteio, eu vou fazer em live tá, fica tranquilo que a próxima live eu já faço o sorteio Então fica ligado na próxima live, ou então no próximo vídeo que eu vou avisar quando é que vai ser a próxima live, beleza? Que eu não sei ainda quando é que eu vou fazer essa live, que eu tô bem ocupado com algumas coisas aqui Enfim, fica com o vídeo que tá bem legal, tá bem bacana, não esquece de deixar o like se você quer mais assim Geralmente eu peço dois mil likes, os vídeos estão batendo três mil likes, então muito obrigado pelo apoio de vocês Que vocês são foda para um caralho, beleza? Ah, só uma coisinha que eu esqueci de falar, eu vou gravar GTA também, tá? Então fiquem ligados, aqui em uns vídeos aí eu vou fazer um comando e tomara que dê muita gente pra seguir, né? Pra gente poder jogar umas corridinhas e fazer aquelas edições zoeiras nas corridinhas Fica bem bacana, né? Então fiquem ligados aí, em geral, quem gosta de GTA no PS4 eu vou voltar a gravar, beleza? Tamo junto, beijo na bunda, agora sim, fica com o vídeo, falou É uma partida séria, sabe? Que a gente tá jogando aqui A gente jogou três? A gente jogou três partidas pra num caralho A gente ligou agora pra gravar, juro por Deus, eu não tava gravando as outras Fiz um 5k de Deus, mano, não é, Uzumaco? Verdade, cara, agora a gente não vai jogar nada porque você tá gravando Tá, agora eu não vou jogar nada porque eu tô gravando Nem o Uzumaco vai jogar nada, o Uzumaco tá jogando controle contra os caras do PC, mano Chupa! O Uzumaco tá matando pra caralho Eu sou merda, meu irmão, eu sou merda Eu tô jogando controle porque eu não sei jogar no teclado É, e o Uzumaco tá matando pra caralho Então eu não sei se essa abertura aqui eu tô fazendo ela à toa Porque eu não sei se o vídeo vai ser Imagina ter que fazer essa abertura em todo vídeo, mano Porque eu joguei bem agora, porque Tá um cu agora, né? Vambora ver se a gente vai Agora eu liguei pra gravar, vambora ver se eu vou jogar bem Igual eu tava jogando Vamos ter fé, vamos rezar que eu acho que vai, mano Tomara que eu jogue bem, hein? E tomara que o Uzumaco jogue bem também Porque a gente tá detonando os caras do PC, mano A gente tá detonando de verdade, mano, sério Eu também confio, hein? Eu também confio Ai, 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 eu tô dando olé nos caras de drone aqui Tem ela, tomara que não tem Twitch Ó, o cara destruiu o meu drone Eu vi, eu vi, meu Deus O cara quando é bom, ele destrói o drone com a biriba Mano, não já chega, não já chega monstro Talvez eu não vou estar jogando bem Porque eu tô com a luz na minha cara agora, né? A minha desculpa pode ser essa Não, mas essa luz atrapalha mesmo, não é sério Tô ligado Eu, quando eu jogo com a luz acesa já atrapalha, mano A luz me atrapalha muito, mano Ainda mais na minha cara, assim, do jeito que ela é Ai o pessoal pergunta Ah, por que que você não desliga a luz, Igor? É porque a iluminação deve ficar boa pra vocês Sem luz eu fico escuro nessa porra Que é foder, caralho Que é foder, me come Eu só quero é ver se eu vou jogar bem igual eu joguei, mano Eu vou morrer aqui já Tem um cara ali O que a gente faz? Pega a granadinha lá nele Escutei alguém quebrando por ali Eu vou dronar, mano Foda-se, é casual Ixi, eu tô sem drone Tô falando, é porque eu liguei a desgraça da gravação Eu fiz burrice ainda Mas esses 10 era pra ter morrido Porque eu comecei tirando antes de chegar em mim Ai Fugi Peguei um Ai, o cara saiu lá fora, filho da puta De qualquer forma, pegou um de controle, mano É humilhação pros caras O cara me pegou cagando lá, reforçando, recarregando Graça Os caras estão todos no corredor, mano E os malucos, onde é que estão? Tem dois lá em cima Estão todos lá em cima Estão vendo esses caras aí, ó O cara, ó o Pulse, passou pela Ashe e não viu ela, mané O Pulse passou seco pela Ashe, mano Os caras estão todos juntos ali, mano Estou com a mão Um C4 vai matar todo mundo Meu Deus Morreu Mano, eu sou ruim, velho Mas puta que pariu Esses caras do PC Ah lá, lá, lá Meu Deus Meu Deus Pegou pelo lance Olha ele, olha ele Esses caras do PC é ruim, né, Uzo Max? Tem os do livro, cara Esses caras que eu falo Ah, esse cara do console é ruim Olha os caras do PC jogando, mano Puta que pariu Ai, ai Como é que é, Sir Max? Cara, não Ele é Papa, que é tênis e louco E morreu Você tá louco, filho da puta Ô mano, eu não ganhei nenhuma assistência Ninguém matou a desgraça do Lesion, né Puta que pariu Eu queria gravar uma ranqueada, né Mas o Zumaque não pode Porque ele tem level baixo Então nem dá Começando agora aí, né Adquirindo um pouquinho mais de experiência Pra começar o competitivo aí no Rebel 6, né Aham Essa desgraça, essa Twitch Temos aí um contrato em aberto aí Pra o ano que vem aí Pra pegar a BD, então A BD É, ué Ih, rapaz Eu tô de escudo Caralho Eu sou um merda Aí, 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 aí Ih, vai morrer Vou Corre Aí, corre Daqui Ah, desgraça Eu vou desligar a gravação agora Tô falando É só ligar essa desgraça Essa gravação Que eu morro Mano, não matei ninguém Até agora Que isso, Zumaque Pegando os caras na faca Que isso, Zumaque Tão controlinho, mano Ah, Zumaque Tão controlinho Pegando os caras na faca Você chupa, seus trouxas Não é vocês que falam Que MT é melhor Que controlinho Olha o sapão, Zumaque Vai pra cima Vai lá, vai lá, vai lá Deixa ela aí Cai aí, cuzão Cai aí, cuzão Cuzão arrombado Então, Zumaque tá matando Não matei ninguém até agora, mano Ela Ela vazou, mano Precisa soprar Me apavorou isso, filha da puta É pra cima Carregando mais bala Chupa E cima, e cima Tá em cima, tá em cima Boa Nossa A porra dessa Toma a cabecinha Ó, louco Caralho, mano Puxa desgraçado Pegou? Peguei Toma Toma Bota a carinha Vai, bota a carinha Defenda o container Último inimigo Sobrevivente Pô, louco Caralho Carinha Bota a carinha Sincronizado, mano Quero fazer um 5k agora Na moral Vou nem fortificar nada O cara pegou minha ela, mano Eu vou fortificar porque eu quero ficar em primeiro Então vou botar o choquinho Vou fazer tudo direitinho É, tem 200 pontos só Diferença Acho que vou começar a fazer a mesma coisa Ficar escudido e tacando os gu Ih, viado, encostou? Você é louco? Encostou o que? Pontuação 100 pontos só a diferença Aí posso sair Ah, tu que tá em primeiro Aham Preparando uma joguinha Troca de carregador Os caras tão em cima Peguei Socorro Ai, caralho Derrubaram aqui Me derrubaram aqui Socorro Ai, já era Morri Ai, mas eu fiz uma jogada, moleque Mas foi a jogada, moleque Na moral Olha aí, o cara, mano Que filha da puta Morri embaixo? Morri embaixo, mas o cara desceu Ó o cara com esse lésio aí, mano Esse lésio tá com um bagulho É você, mano É você que tá com um bagulho de reforçar na mão, viado Sério, de novo? Aham Onde é que outro maluco morreu? Não sei Ah, seria um bom perder aí Pô, time, na moral, perde aí pra gente mais um Ah Qual é, time? Na moral, perde aí, zé Porra, o Zumaque Matou o cara com o negócio na mão O Gu na mão, mano No peito, ó Olá, Marilene Controlinho 7K, maluco Ah Grava essa partida aí, mano Se você não for usar, passa pra mim Eu gravei, pô Caralho, mano Deixa eu ver quanto é que eu fiz Quase me passou, viado Você não mata aquele cara ali, você ganhava Não, mano O cara deu sorte de me pegar, velho Olha lá, por 50, 60 pontos aqui na tua frente, velho Tá 5kg, mano Melhor partida no PC, mano De Controlinho Então é nóis, galera De Controlinho 7K De Controlinho Se você gostou desse tipo de vídeo aqui, deixa seu like maroto aí O canal do Zumaque tá na descrição É nóis É nóis, vou gravar mais um aqui Se vocês gostarem, eu vou postar o mais rápido possível Beleza? É uma edição bem mais simples É nóis Beijo na bunda E o Zumaque, o que o pessoal tem que fazer pra se quer mais vídeo assim? Tem que deixar o like aí, mano Ativar o sininho da alegria aí E compartilhar o vídeo, mano É isso aí, deixa o like Vou gravar mais um aqui Se vocês gostarem, se bater 2 mil likes hoje Amanhã mesmo eu já posto o próximo, beleza? É nóis Fui